A� Wee Então, fagou Eu falava Si com rosa Fugica, Fugica, Fugica Fugica Fugica, Fugicaете Fugire o o Bisse Fug som通 Fug 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 Dai,ba si Dai,ba si Fug Fue�iada Fug 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 Viu lá! E aí Aqui está, viscar Viscar, viscar Ó, que é viscure Ví que né que é viscure Hã Ví que é viscure Viscure Oh my god Ví que é viscure Visca Ví que é viscure Fusca! Fusca, whisca, whisca, whisca! Fusca cá. Fusca, usa, sem busca. Fusca, Shakespeare, busca! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.